PLGG, o que seria prorrogação retroativa em se tratando de interceptação telefônica? Antes de dizer o que é, eu já respondo de cara, isso não vale, isso não é admissível. Prorrogação retroativa seria você ter uma interceptação telefônica em curso, o prazo máximo da interceptação de 15 dias terminar, a interceptação continuar e ali por volta do 16º, 17º, 18º dia, ser decretada uma nova interceptação com efeito retroativo, cobrindo aqueles dias em que a interceptação não tinha autorização judicial. Isso não vale, por exemplo, se um delegado de polícia pede uma interceptação telefônica, desde que todos os elementos da lei 9296, barra 96, elementos autorizadores da interceptação tenham sido satisfeitos, e o juiz decreta essa interceptação por 15 dias, que é o prazo máximo previsto em lei, e aí está chegando perto do 15º dia, e o delegado de polícia entende que é necessária a manutenção da interceptação, caberá a ele, antes do final do prazo, solicitar ao magistrado uma prorrogação. Se o delegado de polícia deixa o prazo da interceptação terminar e continua promovendo a interceptação, ainda que lá na frente ele consiga uma nova autorização de interceptação telefônica para aquele número, esse período que ficou no meio aí, sem autorização, as provas produzidas neste período não são válidas. Macho véi, a minha ficha não caiu. Eu acho que eu não captei a mensagem, é muito simples, deixa eu botar um slide aqui para vocês. Vamos imaginar que o juiz autorizou uma interceptação entre o dia 1º e o dia 15. Do dia 1º ao dia 15 havia autorização judicial. Terminou o prazo da autorização, entre o dia 15 e o dia 20, não tinha ordem judicial. Nesse período aqui, entre o dia 15 e o dia 20, não existia nenhum tipo de autorização judicial. No dia 20, o juiz decretou uma nova autorização. No dia 20, o juiz disse, não, nós podemos continuar fazendo a interceptação. Então, repare que nesse intervalo aqui, cadê a danada da caneta? Repare que nesse intervalo aqui, a interceptação continuou sendo feita sem nenhum tipo de autorização judicial. As provas produzidas nesse lapso temporal, elas não valem para o processo penal. As provas que, porventura, nesse nosso exemplo, tenham sido produzidas nesse intervalo, elas são inaceitáveis. Mas, professor, no dia 20 não veio a nova autorização? Essa nova autorização não retroage? Não, ela não retroage. Se o delegado de polícia desejasse manter essa interceptação após o término do prazo de 15 dias, ele tinha que ter conseguido a autorização judicial antes. A autorização judicial sempre deve ser anterior à prorrogação da interceptação. Ela não, frise a negativa das minhas palavras, ela não pode ser posterior com efeito retroativo. A interceptação feita nesse lapso temporal em que não havia autorização judicial, ela é ilegal. E as provas geradas nesse período são evadas de vício. Pegaram esse bizu? E as provas geradas nesse período são evadas de vício.